O evento foi organizado pela Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos da capital e reuniu os membros das comunidades terapêuticas parceiras da Prefeitura. Além deles receberem o conhecimento sobre a doença da dependência química, eles também são inseridos novamente, têm a oportunidade de profissionalizar dentro da comunidade terapêutica, ali eles recebem cursos profissionalizantes também e eles voltam novamente para a sociedade pronto para poder ser um cidadão do bem. Dos autos da Avenida Afonso Pena, o grupo saiu em carreata pelas ruas do centro até o Paço Municipal. O objetivo é mostrar para a população que é possível sim vencer a dependência. Desenvolvi um tratamento terapêutico que envolve normalmente o que eu chamo de quatro pilares, que é a parte química e fisiológica do corpo, a parte social, a parte espiritual e emocional, porque estão ligadas uma intimamente com a outra, e a parte psicológica. Então quando você integra essas partes, a chance de recuperação é muito maior. E o que nós temos hoje, numa média que normalmente os tratamentos convencionais chegam a 5, 7% de recuperação, hoje a gente tem em média 60%. A Prefeitura da Capital tem convênio com 11 comunidades terapêuticas. Além do tratamento para dependência, o programa oferece formação e qualificação profissional, para que as pessoas que vencerem o vício possam de fato serem reinseridas na sociedade. A gente tem aí 300 vagas sociais para acolhimento e tratamento. A secretaria fica na Pedro Celestino, 121. O telefone é o 2020 1181. Para todos que você que quer maiores informações, é só ligar e você será direcionado a uma dessas comunidades. A gente tem aí 300 vagas.